Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Maia. Eu posso te dizer algo, eu não sei o que você pensa sobre a Bíblia, mas eu posso lhe garantir que você não tem um problema sequer para o qual a Bíblia não tem a resposta certa. Tudo o que precisamos fazer é entender isso. Você sabe, a Palavra de Deus, ela é sempre, sempre espiritual, mas ela é também tão prática. Ela abrange tudo, como pensar, como falar, seu comportamento, sabe, absolutamente tudo. Relacionamentos e assim por diante. Muito obrigada por se juntar a nós hoje nesse programa onde você vai ouvir a Palavra de Deus. Eu acredito que a Palavra de Deus tem poder inerente para libertar os cativos. Quando você ouve a Palavra de Deus falada, não é como uma linguagem comum que vem de você ou de qualquer outro ser humano. A Palavra de Deus é espírito e é vida. E, na verdade, tem poder. Eu chamo de, como quando alguém compartilha a Palavra com você, é como se pequenas cápsulas de poder trazem em seu cérebro. E então, hoje, eu quero falar sobre a mente e os pensamentos e o poder que eles têm em nossas vidas. Sim, eu ensino muito a respeito da mente. Eu escrevi vários livros sobre a mente, mas eu senti meu coração que era hora de um curso de atualização, sabe? Às vezes, embora saibamos alguma coisa, isso pode deslizar para o fundo da nossa mente. E nós precisamos, talvez, ser estimulados a trazer para frente de novo. E então, mesmo que você tenha ouvido muitos ensinamentos sobre a mente, quantos de vocês que estão aqui hoje diriam que ainda tem um pequeno problema com sua mente de vez em quando? Este é um ensinamento que nunca envelhece. Então, desta forma, 2 Coríntios 10, 4 e 5. Pois as armas da nossa guerra, então, imediatamente descobrimos que estamos numa guerra e que nós temos armas, não são armas físicas de carne e sangue. Nossas armas não são pistolas, facas e bombas e coisas desse tipo, mas nós temos armas contra Satanás, que é o nosso inimigo, mas elas são armas espirituais. E essas armas são poderosas em Deus para a derrubada e a destruição de fortalezas. Agora, uma fortaleza é uma área em que o inimigo escava e esconde-se, tornando difícil para nós chegar até ali. Bem, Satanás faz isso em nossas mentes. E ele teve muito tempo para trabalhar nisso. Ele diz às pessoas mentiras e elas vão e se enterram nessas mentiras e acabam acreditando em coisas que, na realidade, não são verdadeiras. Mas o que realmente acontece é que aquilo em que você acredita torna-se a sua realidade. Então, por exemplo, se você acredita que é tarde demais para ter uma vida abençoada, então isso desabilita você até mesmo a tentar ter uma vida abençoada. Mas ainda assim, a palavra de Deus diz que nunca é tarde demais para um novo começo. Nós temos que determinar em que nós vamos acreditar. Vamos acreditar no que o mundo diz, no que as pessoas dizem, no que nós pensamos, no que sentimos? Ou vamos tomar a decisão que cada pessoa tem que tomar se ela quiser viver em vitória? Não importa o que eu sinta, ou o que eu pense, ou o que as outras pessoas digam, eu vou acreditar na palavra de Deus. Mesmo que isso pareça totalmente ridículo, eu vou ao encontro de Deus como uma criancinha. E sabe, você pega um filho pequeno, você pode dizer a ele qualquer coisa e ele acredita em você. Portanto, nós precisamos ir a Deus como criancinhas e acreditar em sua palavra e em suas promessas também, mesmo que possa não ter muito sentido para nós. Agora, estamos numa guerra, temos essas armas, elas não são armas físicas, então, que são bem, a palavra de Deus é realmente uma arma, é chamada espada do Espírito. E assim, quando nós falamos a palavra, o inimigo tem que recuar. Se você está familiarizado com as Escrituras, e realmente não importa se você está ou não, mas há Escrituras, em Lucas capítulo 4, onde fala que Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo por 40 dias e 40 noites. E em quatro ocasiões separadas, nos primeiros versos em que Satanás disse a Jesus, É exatamente isso que diz, Satanás disse a Jesus, e ele disse uma mentira. E então, Jesus disse ao diabo, e ele citou de volta a palavra. Então, o inimigo mente para nós, e nós temos uma grande arma, uma ferramenta disponível para nós. E esta ferramenta é a palavra de Deus que sai da nossa boca. Agora, não está escrito que o diabo falou com Jesus, e então Jesus pensou? Diz que o diabo disse algo para ele, e ele disse algo de volta. Agora, talvez alguns de vocês achem engraçado falar consigo mesmo em voz alta. Bem, para ser sincera, você faz isso o tempo todo. Talvez você não perceba isso, mas você faz isso. Bem, isso foi estúpido. Eu sou burro. Bem, isso nunca vai funcionar. E assim, nós falamos em voz alta para nós mesmos, e precisamos aprender a falar a palavra de Deus. Agora, verso 5. Na medida em que refutamos argumentos, teorias, raciocínios, e todas as coisas orgulhosas e elevadas que se colocam contra o verdadeiro conhecimento de Deus, ele está dizendo, nós usamos essas armas para ir contra as teorias e os raciocínios e os argumentos que vêm à nossa mente. E eu posso dizer uma coisa? Satanás irá discutir com você. O que ele mais gosta é de uma boa batalha mental. Ele discute com você e ele realmente adora raciocínios. Cara, se ele conseguir apenas fazer você tentar descobrir coisas, cara, lá vai a sua paz. Lá vai a sua alegria. E sabe, lembra-me de uma vez, anos atrás, quando Deus colocou no meu coração, porque eu era uma grande, quero dizer, eu era viciada em raciocínios, sabe? Eu tinha que sentir que tudo estava em uma caixa no lugar certo. Eu tinha tudo resolvido. Nós gostamos de pensar que temos tudo resolvido na vida porque isso nos faz sentir seguros, sabe? Você sabe, andar com Deus é um pouco perigoso porque você nunca sabe exatamente o que ele vai fazer ou quando ele vai fazer. Então, é por isso que confiar nele é tão importante. Por que temos que confiar nele? Porque ele é bom e porque ele nos ama e ele fará a coisa certa no tempo certo, do jeito certo. E então, eu gostava muito de raciocínio e o Senhor colocou isso no meu coração e Ele disse, sabe, naquelas pequenas aberturas de caixas de correio que você vê nos escritórios às vezes, então, se quiserem entregar algo para você, eles põem algo na sua abertura. Bem, às vezes as pessoas recebem ou deveriam receber algo, mas não recebem porque foi colocado na abertura errada. Deus falou comigo e eu meio que tive essa imagem mental dessas aberturas da caixa do correio e sabe, hoje provavelmente não são tão prevalentes porque nós temos hoje em dia e-mails e sabe, tudo isso, mas esse era o sistema em que trabalhávamos e Ele disse, você tem tudo em uma pequena caixa, sabe? Isso faz com que você se sinta confortável, mas o problema é que você tem muitas coisas na abertura errada. E assim, é interessante, é como se pensássemos que conseguimos descobrir algo e nós nos sentimos confortáveis, mesmo que na maioria das vezes em que pensamos ter descoberto o que Deus vai fazer, realmente não é correto. Muitos de vocês estão descobrindo isso, certo? E Satanás gosta de discutir conosco, gosta de preencher nossa mente com raciocínio. Na medida em que nós refutamos argumentos, teorias, raciocínios e todas as coisas orgulhosas e elevadas que se colocam contra o verdadeiro conhecimento de Deus, então eu vou ser guiada pela cabeça ou vou ser guiada pelo Espírito? Nós levamos todos os pensamentos e propósitos cativos à obediência de Jesus Cristo, não alguns, mas todos. Eu escrevi um livro chamado A Conexão da Mente para mostrar que nossos pensamentos estão conectados a tudo ou mais que fazemos na vida. Então, se você sente que precisa de uma mudança em sua vida, ela nunca vai acontecer até você mudar seus pensamentos. Amém? Então, muitas pessoas pensam, eu não posso evitar o que eu penso. Bem? Na realidade, isso não é verdade. É o que o inimigo quer que pensemos. Ele quer que pensemos que não podemos evitar o que nós pensamos. Mas veja, se nós percebemos que a mente é o campo de batalha, outro livro, a mente é o campo de batalha, e é aí que Satanás guerreia conosco, sabe? E se soubermos o suficiente da palavra de Deus para começar a reconhecer o que é verdadeiro e o que é mentira, veja como você tem que ter tempo para entender isso. Quero dizer, por quantos anos eu acreditei que eu não tinha um futuro e nenhuma esperança porque eu tinha sido abusada sexualmente por meu pai por tantos anos? Eu pensava que eu era a mercadoria de segunda categoria e, na verdade, eu planejava que eu teria uma vida de segunda categoria e que eu teria que ficar satisfeita com esta vida. Bem, eu não tinha nada para comparar porque isso era tudo que eu sabia. Eu tive anos e anos e anos de pensamento errado. Eu posso te dizer, eu não quero ofender, mas muitos de vocês me assistindo hoje, você acredita em muitas mentiras. E talvez você esteja baseando a sua vida nessas mentiras. E a única maneira de você saber o que é verdade e o que é mentira é se tornando um diligente estudante da palavra de Deus. Muitos pensam que não conseguem entender a palavra, mas isso realmente não é verdade. Você pode precisar de uma tradução da Bíblia que seja um pouco mais fácil de se entender, pode precisar de alguma ajuda de um bom professor de Bíblia, mas Deus não nos deixou instruções para as nossas vidas e disse, ah, e a propósito, você não vai conseguir entender nenhuma delas. Então, pegue um desses livros, coloque em uma prateleira e depois vá para a igreja uma vez por semana e ficará tudo bem. Há algum dia, eventualmente, você vai chegar ao céu. Não, essa não é a vida pela qual Jesus morreu para que nós tivéssemos. Ele quer que conheçamos a Ele e o poder da sua ressurreição, a qual nos levanta de dentre os mortos, mesmo quando estamos nesse corpo. Então, em Provérbios 23, 7, diz como Ele pensa em seu coração. Assim Ele é. Então, eu digo de um jeito diferente. Onde a mente vai, o homem a segue. E a maioria de nós pode se identificar com isso. Eu posso garantir, se você andar por aí pensando em um sundae com calda quente, é incrível a distância que você percorre para obter um. Vamos, alguém aqui já trocou de roupa à noite, quando você já estava quentinho lá na sua cama e foi a uma loja para obter alguma coisa que você pensou que iria comer, alguma coisa assim, tipo, talvez batata frita. Bem, eu não vou, mas eu convenceria o David a ir. E então, é o poder da mulher e eu amo isso. E assim, é verdade que qualquer coisa em que pensamos se transformará em uma ação. Agora, se você quiser cumprir a palavra, muitas pessoas estudam a palavra, mas então elas têm dificuldade em aplicá-la ao seu comportamento. Na verdade, eu estava conversando com alguém sobre isso. Nesta manhã, ela me disse, eu acredito no que você diz, eu quero mudar, eu oro pela mudança. Mas, eu continuo fazendo a mesma coisa estúpida. Qual é a minha resposta? Tem algumas. Número um, passar tempo com Deus, porque você não consegue mudar apenas tentando mudar, sabe? Mas, também meditar sobre a palavra de Deus e meditar significa pensar a respeito de novo e de novo, ou mesmo murmurar calado ou em voz baixa. Então, David diz que meditava na palavra de Deus dia e noite. Em outras palavras, não é o suficiente só ir à igreja e ouvir alguém pregar a palavra de Deus. Você tem que ficar tão cheio da palavra que pensar sobre a palavra e meditar sobre a palavra e falar a palavra vai tornando-se uma parte de você que é muito difícil de separar. Josué 1, verso 8. Josué está enfrentando algo aqui enorme. Ele tinha recebido o trabalho de substituir Moisés. Quem iria querer esse trabalho? E agora cabia a ele liderar os filhos de Israel para a terra prometida. Eles estão se preparando para seguir em frente. Isso é o que Deus diz a ele. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei, mas medita nela dia e noite para que você possa absorver e cumprir fielmente tudo que nele está escrito. Então, como nós vamos fazer isso? Simplesmente meditando na palavra dia e noite até que ela se torne uma revelação para nós. Você sabe o que fazemos muitas vezes? Tentamos sobreviver de informações. E, cara, existe tanta. Nós vivemos na era da informação. Quero dizer, há tanta coisa vindo para nós que raramente nós permanecemos em uma coisa o suficiente até obter uma vitória, pelo menos nesta área. E assim, eu acho que podemos pegar informações, o que é ótimo, e se meditarmos nisso e estudarmos e orarmos por isso, quanto mais nós nos mergulhamos nisso, mais entra em nosso espírito e se torna parte de nós. Desta forma, então, você não apenas vai reagir aos estímulos externos, mas você realmente age na palavra de Deus, porque ela tornou-se maior em sua vida do que as coisas que vêm contra você. Medite na palavra de noite para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então, então, quando, depois que você meditar nelas, só então, os seus caminhos serão prósperos e você vai agir com sabedoria e você vai ser bem-sucedido. Amém? Agora, Romanos 12, 2, uma absolutamente incrível e maravilhosa escritura. Não se amoldem ao padrão deste mundo, esta era, não se conformem ou se adaptem aos seus costumes exteriores e superficiais, mas sejam transformados inteiramente mudados pela renovação de sua mente. Então, nós podemos ser totalmente mudados de dentro para fora. Qualquer mudança que venha de fora nunca vai funcionar. É por isso que a mudança do comportamento por si só nunca funciona. No que diz respeito a trazer para o crente a vitória, tem que ter uma mudança de coração, uma mudança de natureza. E assim, quando nascemos de novo, Deus nos dá a sua natureza, recebemos um novo coração, o seu espírito? Se alguém estiver em Cristo, ele é uma nova criatura? Mas então, a maneira que eu gosto de dizer isso, eu digo assim porque assim eu entendi, assim eu ensino que tudo aquilo que Deus dá a nós, eu acredito que vem como uma forma de semente. Nós temos uma semente de tudo que Deus é aqui no ventre do nosso espírito. mas como quando uma mulher fica grávida da semente do seu marido, ela tem que cuidar dessa semente, ela tem que nutrir-la, há coisas que ela não pode fazer, há coisas que ela precisa fazer. Então, durante o período de tempo, vai crescendo uma criança e ela dá à luz. Bem, eu acredito que a palavra de Deus é a semente que o semeador semeia e essa palavra de Deus, ela realmente toca todas as áreas da nossa vida. Eu posso te dizer algo, eu não sei o que você pensa sobre a Bíblia, mas eu posso lhe garantir que você não tem um problema sequer para o qual a Bíblia não tem a resposta certa. Tudo o que precisamos fazer é entender isso. Você sabe, a palavra de Deus, ela é sempre, sempre espiritual, mas ela é também tão prática. Ela abrange tudo, como pensar, como falar, seu comportamento, sabe? Absolutamente tudo, relacionamentos e assim por diante. Então, ele diz, não se conforme com o mundo, não tente ser como o mundo diz, que você deveria ser, mas seja transformado pela total renovação de sua mente. Eu posso te dizer que se você apenas pegar uma única frase e meditar nela por muito tempo, pode mudar sua vida. Algo assim como, Deus me ama e Ele me ama do jeito que eu sou. E é tão difícil para nós acreditarmos. Nós pensamos bem, talvez Ele me ame quando eu puder mudar e ser melhor. Mas a verdade é que Jesus morreu por nós enquanto ainda éramos pecadores. Então, quanto mais agora, certamente, Ele amará e cuidará de nós se antes de nos importarmos com Ele, Ele morreu por nós. Eu gosto de dizer, e eu recebo alguns olhares muito engraçados quando eu digo isso, mas você sabe, Deus nunca vai amar você mais do que Ele te ama neste exato momento. Você está respondendo com a maioria das pessoas. E você sabe um pouco sobre a palavra? Imagine se eu estivesse tentando dizer isso a alguém que talvez tenha nascido de novo há pouco tempo, porque pensamos bem, quando eu me comportar melhor, Deus vai amar-me mais. Mas a verdade, o amor não é aquilo que Deus faz, mas é quem Ele é. Então, Ele simplesmente ama você, e desculpe-me, mas você vai ter que aceitar isso pela fé, mesmo que você seja como eu, talvez você não seja muito amável, Deus ama você a si mesmo. E as coisas que você aprende a fazer do jeito certo, Deus não ama mais agora, porque você está fazendo o que é certo. Nós não tentamos ter o comportamento certo para que Deus possa amar a nós. Quanto mais sabemos o quanto Ele nos ama, mais nós nos apaixonamos por Ele, mais dessa nova vida nós queremos viver para agradar a Deus. Mas não porque pensamos que devemos, mas estamos tão maravilhados com o que Ele fez por nós, que queremos viver a nossa vida inteira, amando e agradando a Ele. Não se conformem com este mundo, mas sejam transformados pela total renovação de sua mente. E aqui vem, para que vocês possam experimentar por si mesmos qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Deus tem uma vontade perfeita para nós, já ouvimos falar disso, ouvimos mensagens sobre isso, Deus quer que você seja feliz, que você seja pacífico, que tenha uma vida abençoada, suas necessidades supridas, mas parece que é um grande abismo, muitas vezes, entre o que nós ouvimos e aquilo que nós realmente experimentamos em nossas vidas. E assim, a maneira como eu entendi é que todas as coisas, todas as promessas aqui são minhas, mas é meio como, se esta é uma boa maneira de você entender, é como, isso é como, se eu tivesse isso legalmente, Jesus comprou isso para mim, com seu sangue, e isso é meu. Mas, eu não posso ter isso ainda por causa da minha pouca experiência, mas mesmo que ainda não tenha experimentado tudo isso ainda, isso é meu. E a única maneira de eu experimentar tudo isso é continuando a acreditar que isso é meu. Independentemente de como eu agir, eu sou uma nova criatura, a semente de Deus está em mim, e eu quero fazer aquilo que é certo, talvez eu não esteja onde eu preciso estar, mas estou progredindo todos os dias, e todos os dias eu me sinto melhor e melhor em todos os sentidos. Mas Deus me ama exatamente onde estou agora, do mesmo jeito que se eu pudesse manifestar um comportamento 100% perfeito. Sabe, se alguns de vocês têm algum dinheiro que acham que pode deixar quando você morrer, deixar para os seus filhos com toda a probabilidade, eu sei que eu tenho, bem, legalmente, no papel, eles têm o meu dinheiro, mas ainda não estão desfrutando, de jeito nenhum. E assim, a mesma coisa no nosso relacionamento com Deus, é nosso, é um acordo assinado, está assinado, selado com sangue, diz Jesus, e agora, se um dos meus filhos apenas me deixar de lado, sem um relacionamento comigo, não se importar comigo, então pode haver um pequeno problema aí, sabe? Mas enquanto você continuar amando a Deus e querendo a sua vontade em sua vida, o que a Bíblia diz? Todas as coisas cooperam para o bem, não daqueles que têm um comportamento perfeito, mas daqueles que amam a Ele e andam de acordo com a sua vontade. Quando você ama a Deus e quer a sua vontade, você o ama e quer a sua vontade, você o ama e quer a sua vontade, não há nada em sua vida que possa acontecer com você, que Deus não possa pegar e trabalhar para o seu bem. E cabe a nós acreditarmos nisso. E, cara, tem tantas coisas ótimas, eu acho que tenho tempo para talvez mais uma, Efésios 4, 22 a 24. Agora, se é do 22 a 24, isso significa que o 23 está em algum lugar. Mas eu vou começar lendo o versículo 22 e 24 para você e eu vou te contar o que está no meio. Dispon-se de sua natureza anterior, destruiu e descartem o seu antigo eu não renovado que caracterizou a sua antiga maneira de viver, o qual se corrompe por desejos enganosos que brotam da ilusão. Ele está dizendo, pare de agir do jeito que você costumava agir antes de ter Jesus em sua vida. E o versículo 24, lembrando, estamos pulando o 23 por agora, e revistam-se da nova natureza. Pare de agir do jeito que você costumava agir e comece a se comportar da maneira que Deus quer. Você tem uma nova natureza, você não é aquele velho eu, você é uma nova pessoa. Bem, eu quero, eu já tentei, e não importa o que eu faça, eu continuo falhando. Talvez você tenha perdido o verso 23. E sejam constantemente renovados no espírito da sua mente, tendo uma nova atitude mental e espiritual. Então, a única maneira de conseguir, de ir do 22 ao 24, é constantemente manter uma atitude renovada, aprendendo mais e mais a palavra de Deus, aprendendo mais e mais sobre as promessas de Deus. Sabe, na verdade, o que você está fazendo, quando você medita na palavra de Deus, quando você pensa muito nela, ou você enche suas orações com ela, realmente, para ser sincero, o que você está fazendo é sendo convencido de que é verdade. É isso aí. Porque é como, por exemplo, nós podemos dizer, eu confio em Deus, mas há um teste bem claro sobre se você confia ou não em Deus. Hebreus 4 diz, aqueles que creem de verdade entram no descanso de Deus. Se eu disser que estou confiando em Deus, mas eu estou preocupado, eu não confio em Deus. E nunca vamos chegar onde precisamos estar se não começarmos a ser honestos conosco sobre onde estamos. Então, eu realmente acredito que Deus me ama incondicionalmente. E se eu não acredito, então eu vou procurar cerca de 20 escrituras sobre o amor de Deus e eu preciso meditar sobre elas e meditar sobre elas e falar sobre elas. Algo que eu gosto de fazer é escrever as escrituras à mão. Mesmo que você tenha um computador, ainda gosto de escrever no papel. Talvez seja apenas minha idade, eu não sei, mas isso ajuda a palavra a entrar em mim, sabe? Quando eu faço isso. E então, tenha cuidado sobre sua mente. Você pode expulsar pensamentos errados e você pode escolher os pensamentos certos. E você pode sentir que nunca terá uma vitória, mas posso te dizer que é exatamente o que o diabo quer que você pense e qualquer coisa da qual você não desistir. No final, você vai ter a vitória. O diabo é especialista em usar inúmeras circunstâncias para nos manter para baixo. Pois assim, ele pode...